E aí pessoal, aqui é Bruno System trazendo mais um vídeo de Don't Starve Shipwrecked E hoje eu vou postar 40 moedas nessa máquina aqui da sorte e do azar Esse caça-níquel aqui Então vamos lá então Vocês sabem o maior problema de salão é a tranquilidade Águas vivas Não tá me enrolar muito porque 40 moedas demora pra caramba Vou comer esse aqui já Preciso mais comida aqui que aumenta a sanidade Nossa, eu tô com o inventário cheio aqui Vou dar uma jogada nas coisas aqui Que eu não vou usar agora Vou fazer um corte aqui Só pra matar esses bichos Pronto, já me levei desses crocodilos chatos Agora eu vou continuar onde ele estava Agora eu vou continuar onde ele estava Acho que tem umas coisas boas pra não lembrar Coisas que eu não acho fácil Coco é tão difícil de achar coco né Tem medo Ah, não vi no caveiro, tá bom O mais engraçado dessa máquina é que Não sei se mudaram, mas Às vezes vem uma moeda Uma moeda? Eu jogo uma moeda pra ver uma moeda Tá E essa é duas, mano E essa é duas, mano E um pirogue De lugar eu aumento cinco Só Olha, que bom Time Seca Time Seca aumenta quinze de sanidade Badeirinha, balinha Não veio nenhum ouro ainda Mais esse negócio Ae, ouro Oh, Nightmare Até que não é tão ruim não Ah, é a lua cheia Esqueci o que precisava ter Cara, esse amuleto aqui dourado Eu não sei pra que serve não Fede ali, o chapeuzinho de Ombrela Vou começar Fazer esquipo apetite Veio uma coisa boa Pelo menos Olha só Veio vagalumes e Ah, não deu tempo Ah, que escurecer de novo Eu peguei esses vagalumes Uhum Já tá Controlado ainda Começo Esse piru aqui Vamos ficar ocupando espaço Isso aqui Isso aqui Semindade tá Vamos pegar o chapeuzinho de novo Vamos pegar o chapeuzinho de novo De palha Não serve pra nada Ah, não dá pra fazer aquele Lanterna, capacete Fezes Cocô Ah, não veio nada empolgante O mais perto de bom aqui O mais perto de bom Nossa O melhorzinho aqui Foi isso aqui E Já foram A tarde das moedas Ah, esse aqui eu não vou usar agora Não Esse orinho aqui Olha, ouro, ouro Ah, é Vamos dizer assim Nossa Como Foi bom O problema é dessa armadura aqui Só que ela é pesada Ela é boa Ela é pesada Ferramenta Nem pra ser Ferramenta de ouro O bom é que não tá vindo Pra vir Vamos ver Vamos ver Ah, como é Ah, adicionar esse puto aqui Você vai ficar aqui Tem bastante itens que eu uso diariamente Mas nenhum Que bom que eu vim nessa máquina Ah, falta 14 Tem mais uma chance Ô, ouro Aí sim Olha O ouro sempre é bem-vindo, né Clean Clean Peraí Tô perdendo uma sanidade aí Tinha que ver esses trem aqui Esses trem aqui eu boto tudo fogo Tô nem vendo Tô nem vendo Tô nem vendo Tô nem vendo Pelo menos eu pego cinza Cinza é muito bom Mania de pegar as coisas no chão Sem ordem Ouro Aí sim Esse aqui é pólvora Gunpowder Dá pra fazer canhãozinho Mas eu não uso mais Dá pra fazer Cenourinha Não, madeira não Ah, só de noite que vem Aproveitar e pegar esses vagalumes Vamos aqui já Fazer aqui mais pra cima Cadê? 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 Cinco pontos? Cinco pontos Cinco pontos Descobrindo Descobrindo que são seis É, não deixando perto do fogo Tá bom Vamos ver quantos que dá esse aqui Quarenta 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 Três Aê, pra cá Ninguém vai dar o... Gravi Gravi Ixi Ah, só foi o favor Ah, sai nele, meu comido Quem deu Ward Olha, veio um... Dragon Fruit Eu vou... Duas de brinde Duas de brinde Três de brinde, então Não, vai ser três de brinde Acabou de cair Só pra... Sobra no chão Orboleta Nossa Tem que ver que não veio macaco Não veio macaco Só porque eu falei Tá bom E o último E o último é Madeira Madeira É, não deu pessoal Foi mais ou menos Bem fraquinho Só perdi sanidade Então Se você gostou do vídeo Deixa um like aí Se realmente gostou Se inscreva no canal Até o próximo vídeo Aqui no Bruno System Falou Tchau E aí